Em Mogi das Cruzes, o sindicato dos servidores municipais tenta quebrar um tabu O de nunca ter conseguido estabelecer uma negociação trabalhista com a prefeitura O movimento iniciado no ano passado ganhou força com a entrega de uma pauta de reivindicações A prefeitura de Mogi das Cruzes tem em torno de 5.500 trabalhadores O piso é de 1.050 reais, mas nunca houve uma negociação de reajustes e ganhos reais A prefeitura sempre estipulou os índices No ano passado, apenas o IPCA, pouco mais de 5% O que levou a uma série de manifestações de protesto E no entanto, ele não tem a mínima educação Como na época a prefeitura alegou que os servidores não estavam legalmente representados O sindicato fez novas eleições Reestruturou a diretoria e hoje veio a prefeitura entregar uma pauta de reivindicações As principais são reajustes escalonados entre 5% e 15% Mais o IPCA, conforme a faixa salarial Reformulação do plano de carreiras e no quadro de cargos e salários Além da liberação de 10 membros da diretoria Sem perda de remuneração e benefícios para atividades sindicais A pauta foi entregue ao chefe de gabinete, Luiz Sérgio Marrano Para encaminhamento ao prefeito com promessa de abertura das negociações A data base é 1º de março A gente espera que seja o quanto antes Porque a data base é em março, né? Então, o quanto antes eles marcaram para a gente melhor A gente espera que em um prazo de uns 10 dias eles já estejam conversando com a gente